A Multilaser acaba de anunciar um novo smartphone e o nome dele é Multilaser G Pro 2, a evolução do Multilaser G Pro antecessor, galera, ok? Vamos falar um pouco sobre ele neste vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. E galera, essas especificações dele não me chamam muito a atenção, não. Ele parece não muito uma evolução, mas eu vou falando as especificações dele aqui e se vale a pena hoje em dia, ok? Assiste até o final, para você entender do que eu estou falando. A tela dele é de 6.5 polegadas, 720x1600 pixels, ok? Ele tem um processador não revelado, só diz que é octa-core, pelo menos. É octa-core diferente de outras empresas, né, Samsung? Coloca quad-core no A02, que era para ser a evolução do A01. Pelo menos é Multilaser coloca aí octa-core. Ele tem 2GB de RAM e 32GB de armazenamento interno, ou seja, muito básico, muito básico. Se quiser jogar aí, vai travar para cacete. Brincadeira. Ele é expansível com microSD de até 128GB. Ou seja, você pode expandir aí um cartãozinho de memória até 128GB, ok? Ele tem 3 câmeras traseiras, uma de 3 megapixels, uma de 5 megapixels e uma de 2 megapixels, ok? E uma câmera frontal de 8 megapixels, ok? Ele tem uma bateria de 4.000 mAh. Se diz normal, mas é muito boa para hoje em dia, ok? Mas já é normal em qualquer aparelho aí, já tem 4.000 mAh e isso é ótimo. Porque a bateria é boa, galera. Ele tem um sistema operacional Android 10 e com certeza não vai atualizar para o Android 11. Ele tem a conectividade, infelizmente, micro USB ainda. Não é que a Multilaser me lança um aparelho barato, né? Se diz barato e ótimos desempenhos, ótimas configurações, né? Mas tem um micro USB ainda, Multilaser. Pô, Multilaser, aí tu... Aí tu tá brincando. E tem um sensor de digital atrás, ok? Aí pelo menos tem um sensor digitalzinho, tem um processador octa-core, né? Diferente de outras empresas. Falar isso aí mesmo, brincando. E aí, galera? As especificações dele, eu vou falando aqui para vocês. As especificações dele são de um celular de entrada básico, assim. Você não quer gastar muita grana, assim? Não quer gastar muita grana? Aí, quando ele estiver mais barato, você pode ir nesse, assim, tranquilo. Por causa que aí não vai te dar dor de cabeça. Se você quer usar só o básico, WhatsApp, Facebook, essas coisas, tá ótimo. Tá ótimo pra você. E a Multilaser diz que tem ótimas câmeras, que o destaque dele é câmera, eu não sei não, hein? Se vocês quiserem pra eu trazer um vídeo falando sobre as câmeras, resolução das câmeras, eu não sei. Mas, ou então, atualização sobre o Multilaser G Pro 2, se ele ainda vale a pena, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e comenta aí embaixo se vocês quiserem, ok? E é isso. Até mais e fui! Tchau, 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 tchau.